Hoje é o décimo, vigésimo sexto dia de vida e o tema de hoje é cachorros, ou melhor dizendo, a raça Rottweiler. Eu sou infinitamente apaixonada por essa raça e eu tenho assim no meu coração três cachorros que passaram por ela e tem um que ainda está, que é o leão, que é o Rottweiler inglês, que é aquele Rottweiler mais baixinho, mais parrudinho, que tem a boquinha assim marrom. Tem o Torun, como diz a minha irmã, que é um Rottweiler da linhagem alemã, esse cachorro vive aos 14 anos, esse cachorro é da empresa que eu trabalho, é meu filho, foi meu filho, como eu disse pra minha irmã. Ele é a linhagem alemã, ele é muito maior que o inglês, a cabeça dele é toda preta, bom, ele é um brucutu, gente, mas eu amo ele, vai, em julho agora vai fazer quatro anos que ele morreu, e eu fico muito triste. E atualmente eu tenho meu filho, o amor da minha vida, ele tem três anos, é o Tor 2, como diz minha irmã. Também é o Rottweiler, ele é uma cruza das duas raças, ele é uma mistura da linhagem alemã com a linhagem inglesa e ele tem o quinto dedo, que é pendurado assim na patinha assim, é penduradinha, muito esquisitinha, ele tem o dedinho, a unha, o quinto dedo, nas duas patas traseiras, ele veio de um canil que tem em Itacoaxetuba. Ele tem três anos, ele come tudo, ele destrói tudo, ele sobe em tudo quanto é lugar, ele é um sem noção esse cachorro, mas tudo bem. Eu amo ele, eu tenho aqui no braço, eu não sei se vocês vão conseguir ver, uma marquinha assim, tipo um carinho aqui assim, o braço aqui, acho que assim, do leão eu ainda tenho umas fotos assim de uma semana antes dele morrer, já bem abatido, bem doente e alegraram a minha vida, alegram a minha vida. Eu amo o cachorro, eu prefiro o cachorro do que o ser humano, o cachorro é mais sincero, mas alguns seres humanos também são. Beijo galera e no finalzinho do vídeo eu vou mostrar pra vocês minhas três amores da minha vida, tá bom? Beijo, tchau, até amanhã! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Amém. 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 Amém.